Nosso requerimento pede informações para a prefeitura sobre esse projeto que durante tantos anos beneficiou dezenas de famílias e crianças aqui no município. Trazia alimentação, leite de soja e isso era muito bom para as pessoas que se beneficiavam. Então essa solicitação, esse requerimento para a prefeitura informar em que condições se encontra a vaca mecânica e o que está sendo feito e quais foram as adequações feitas pelo município. Nós sabemos da importância desse projeto e nós estamos pedindo informações e posteriormente pediremos ampliação, porque durante muitos anos beneficiou dezenas de famílias e crianças no município.